Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, dando a telha do Careca Se você não me conhece, prazerzão, tá chegando agora no canal, fica à vontade Se você já me conhece, bora que bora! E hoje, dando a telha do Careca, vai fazer mais um vídeo de venda Nós estamos aqui, ó, com esse casal simpático Que logo logo já vão mostrar pra vocês aí, eles vão se apresentar Essa tá imperdível, vocês não podem perder Então antes que você se esqueça, já dá aquele joinha Se inscreve no canal, pra se inscrever é de graça Não paga nada Tem muita gente que assiste e não se inscreve Então dá uma força pro canal, beleza? Fica à vontade pra compartilhar Se vocês souberem de alguém que queira e tem interesse Se vocês comentarem, vocês sabem Eu não deixo ninguém no vácuo, respondo todo mundo Beleza? Então, chega de blá blá blá, solta a vinheta Fala pessoal, nós estamos com esse casal Esse casal tá vendendo essa vãzinha aqui E nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais daqui a pouco Vamos só pegar aqui a apresentação deles Mari? Mari, ó, quase Mara Bom dia, Nelson O Nelson, vocês são da onde? São Leopoldo, Rio Grande do Sul Tô indo pra São Leopoldo, saindo daqui Vou arrumar o meu todo lá no Seu Vicente Ah, tá certo Vou arrumar o todo lá no Seu Vicente, lá que o meu todo vem invertido Vocês tão querendo vender? Sim A ideia de... na verdade a gente quer trocar Vamos vender pra pegar uma pouquinho maior Agora tá sobrando um pouco mais tempo pra gente ir pra estrada Então a gente quer um pouquinho mais de espaço pra poder ficar mais tempo na estrada Com mais conforto Entendi, então a ideia... Esse é o motivo Esse é o motivo, a ideia é trocar ela por uma maior Sim E passar essa pra frente pra um outro casal que tá começando agora Que vai curtir bastante É um carro compacto, como é que é o nome desse carro? É uma Ducato Maxi Cargo 2.8 motor E ano? 2001 Categoria? B Categoria B 3 pessoas 3 pessoas Mas acomoda a 2 Tá, pra motoristas experientes, assim como eu? Tranquilo Tranquilo Eu dirijo, é tranquilo Porque ela é pequenininha Mulher dirige A Mari dirige A Mari dirige, olha aí, ó Não adianta querer falar que homem é melhor Não, porque eu fui dar rena purpurina e peguei meu todo Os homens ficam se gabando, mas quem faz mais porcaria é os homens É, a mulher é mais cuidadosa É, e ela é bem compacta Olha, eles estão aqui tomando um café da manhã Olha, é chique, cara Olha, mamão pra ajudar o intestino Ah, olha a geleia Olha, olha aqui, ó Vai de brinde Vai de brinde Vai de brinde Conseguiu o brinde já pros compradores Já, eu dei na tela do careca Assim, pidão Mas só pidão demais, cara Ó, dá uma olhada nesse carrinho Como ele é compactozinho, bonitinho Ou seja Imperdível É como o título já fala Se vocês já sabem Não é comigo que vocês vão negociar Eu vou deixar O telefone dele Tudo bonitinho no descritivo Vou colocar o telefone dele agora Aí, agora Vocês estão vendo aí o telefone dele Vocês entram em contato com ele Diretamente com ele E aí, vocês fazem aí Vou falar o preço mais pra frente Fazer um mistériozinho É, tá bom Aí vocês fazem aí A conversação entre vocês O que eu digo pra vocês É que eu tô aqui Tô vendo que o carro tá uma graça Eles estão no encontro aqui Que a gente tá aqui no encontro Em Santa Catarina Bora mostrar esse carro Vamos mostrar por fora Vamos mostrar por fora primeiro Então, olha aqui Nós temos uma caixa de água potável Pra 150 litros Ali a entrada E essa mangueira é diferente? Essa mangueira é aquela corrugada Que à medida que tu liga Ela vai espichando Que chique, hein? É cara essa mangueira ou não? Olha, ela tem Não é muito cara não Olha, depois eu vou ver isso aqui Ela tá vendo isso aqui Eu levo, ela liga lá naquela torneira Lá na frente Aí sim, vai junto Vai junto Tá, aí sim Aqui nós temos uma caixa d'água potável De 150 litros Sim Uma caixa de água servida De 90 litros Então, na parte de trás aqui A gente tem o botijão P13 São mais as ferramentas e tal Isso é a parte de trás Aqui, entre outras coisas Aqui tem uma entradinha aqui Mostra o botijão P13 Nós já temos também Tem todo o espacinho dela, ó Aqui, ó Todo aqui Ah, tá, tem uma entradinha aqui, tá Tem um material E dá acesso pro lado de dentro também Nós temos aqui que acompanha também Que já vai... Deu na telha do caneta Olha aqui a gente aqui, ó Quem comprar vai levar de brinde o adesivo também A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior O varalzinho O varalzinho Olha que legal Eles têm uma janelinha Tem Olha aí, ó A janelinha aqui Você consegue de lá de dentro Depois a gente vai mostrar Sim A janela de lá de dentro Aqui pra fora Então As baterias estão por aqui, não? Lá dentro da casa Nos baús Lá dentro da casa Nos baús Olha lá Tá bonita Vamos vir aqui por trás desse lado aqui O sol tá batendo contra Vamos acabar dando mais uma volta O respiro do... Do aquecedor de passagem de ar Da água Aqui... Mais respirador também Respiradorzinho também Aqui é a entrada da água Aqui é a saída de água servida Saída de água servida Fala pra mim Quanto você tem de caixa aí? Aqui eu tenho uma caixa de água potável de 150 litros E uma caixa de água servida de 90 litros Tá E você usa porta-pote? Porta-pote Beleza Olha aqui então A água que vai Água servida Vamos... Pode abrir aqui? Tá aberta? Pode, tá aberta Vamos mostrar o painel dela? Olha aqui, ó gente Vamos mostrar o painelzinho dela Pra vocês terem uma ideia Como ela tá bem conservadinha Os forrinhos Tudo bonitinho É uma... Você falou, Iveco? Não Não É uma Ducato Uma Ducato É uma Fiat Ducato Maxi Card Fiat Ducato Maxi Card 2.8 2.8 Ela tá com quantos quilometrais? Tu lembra, não? Ela deve tá com... Agora ela deve tá com 400 mil 400 mil? É Ó Sistemazinho dele de segurança também Pode dar uma olhada aqui Tem um sistema de segurança Igual o Deu na telha do careca Vigiado Você viu lá que tem um pessoal afiando, né? Vem que esse aqui tá com um cara De que já tá afiado já, hein? Esse tá Eu sou cuteleiro Ah, você é cuteleiro? Olha aí, ó Vai junto, hein Vai junto, hein Esse... É o sistema de segurança dele Pera aí que eu vou acabar de mostrar aqui O KM dela A gente tava vendo ali Tá com 400... É, 400 e pouco mil Vamos botar 400 mil aí, vai Motorzinho dela Como é que tá? Ó Sistema de... Câmara de ré Câmara de ré Como é que chama esse negócio aqui mesmo? É no rádio aqui? É... É o... É multimídia Multimídia Isso mesmo Ainda bem que a gente tá aqui, ó Com suporte O suporte O suporte aqui pra ajudar a gente É multimídia Ó Um... Ventiladorzinho bonitinho Tá linda Ela tá linda aqui, gente A cortina blackout A cortina blackout Ah, faz toda a volta A cortina, ó A minha voz tá saindo abafada Você já sabe por causa de quê? É a máscara Eu coloco lá na edição, lá eles vêm lá E... Tá linda Não tem nem o que dizer aqui Ah, isso daqui Bom, nós vamos mostrar por cima Nós vamos mostrar pro outro lado Então o banco Vocês já viram que o banco é giratório Vira pra casa Isso Aqui, ó Show Os pneus Novos Vamos dar uma olhada nesses pneus Os pneus tão tudo novo Pus a mão ali no sugo ali Tá tudo novinho Novinho Aqui entra... Aqui é onde entra o... O diesel Abastece com S10 Ou abastece com quinhentos Quinhentos Quinhentos, ó Abastecece com o diesel Mais barato Ela não é rodado duplo Ela é rodado simples Só paga o pedágio normal Ela não é igual a purpurina Que paga dobrado Olha que charme Dá uma olhada nessa pequenininha aqui Que charme Ela é toda compacta Mas ela é... Pensa assim, ó O ideal pra começar Dá uma olhada nesse toldo Lindo, lindo, lindo Todo Tá novinho Você vê que o todo tá novinho Muito bonito Aqui, ó Eles colocaram aqui Uma antena Que é a anteninha da TV Então deve ter TV A gente já tá vendo aí Que aí dentro deve ter TV Não é possível Tem a janelinha aqui Tem nome? Dengosa Dengosa Então vamos dar uma olhada Dengosa por dentro É, tem que ter nome Se o motorhome não tiver nome Já chega de cara Aqui, ó Tem um armário Abre assim, ó Aqui tu guarda aqui, ó A extensão Guarda a extensão Guarda umas ferramentas Guarda umas coisinhas De primeira mão É, de primeira mão Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó A parte de dentro do painel Tem a bolsa Onde tá guardado os dólares ali É Aqui deve ser o cofre Como a gente é gaúcho, né Ah, olha aí A gente não pode viajar sem, né Ah, ele vai na frente aí Com todos os apetreços Olha Descobri onde é que é o É, onde Bem bom Descobri onde é que é o cofre É E ela também serve de banco, né Ah, ela serve de banqueta Quando a gente quer abrir essa mesinha aqui, ó Ela vem pra cá Olha isso, gente Olha isso Aí toma um café da manhã aqui dentro Não precisa montar outra mesa Não precisa montar Olha que chique e lindo isso daqui Eu não sei o nome de pé mandala É uma, é um mandala, eu acho É Então aqui, logo de cara Você já vem, já entra Você vê que tem espaço suficiente Tem Olha como ela é pequena Mas ao mesmo tempo Ela é espaçosa, gente Eu tô impressionado com isso daqui Então por isso que eu queria mostrar Então logo de cara A gente tem, ó O fogãozinho com forno O forno Vamos começar pela cozinha Da Venax Ó, fogãozinho com forno da Venax Novinho Novinho, eu tenho uma purpurina Esse fogãozinho é show Fala aí, não é? Nós somos apaixonados por esse fogão Todo mundo que tem esse fogão da Venax Duas bocas Fala que é show A segunda versão agora Ela já veio com forno Já veio com forno O fornozinho, Venax Lindo, lindo, lindo Olha a cor disso que chique Olha, combinando com o fogão Pouco, pode Tem que ser pouco Porque a casa é pequena, né? Isso É, mas é assim mesmo, ó Mas dá pra ficar tranquilo, não dá? Vamos colocar o paninho de volta Fala Olha aqui A duchinha A duchinha pra limpar o pé, gente Olha isso É Chegou da praia Tem uma duchinha pra limpar o pé É isso aí mesmo Chaveirinho Os temperinhos Vamos subir pra acabar de mostrar Ó Dá uma olhada aqui, ó Um negocinho com o degrauzinho Pra você poder subir Pra não ficar muito alto A gente que tá ficando velho Precisa Precisa Já sabem, se entrar no motorhome Nunca entra de tênis, sapatos, chinelos Sempre entra descalço E é assim que funciona o motorhome Fica a dica Olha aqui, gente Vamos aqui que eu quero mostrar um negócio pra vocês A cozinha O que nós temos aqui é o compartimento, né? Pros pequenos acessórios Café, a xícara Faz coisa de mão aqui, né? Essas coisas Tudo que a gente precisa tá aqui Isso Nessa parte aqui Bem incomodado Tem a torneira Água quente e fria, né? Tá O dispenser é pra detergente Detergente Tem uma Vamos fechar pra dar uma olhada aqui Isso Olha Uma janelinha aqui Olha a janelinha que chique Essa janelinha aqui Vocês viram na foto do vídeo aí Isso Ela tava ali na janelinha Tem ali uma sacolinha Os negócios que acho que deve ser de chimarrão, sei lá Não Isso aqui é pra milkshake A gente adora Ah, pra milkshake Eu tô gostando Eu tô gostando desse pessoal aqui Vai junto, vai junto Vai junto Vai junto Vai junto O que tiver em verdinho aqui Vai tudo junto O que tiver em verdinho aí vai tudo junto Vai tudo junto Gaveta bem longa, ó Olha a gaveta, cara Que compridona Só não vai esses pratos É, essas coisas aqui A louça da família não vai Aqui, ó A louça essa aqui vai Esse azul vai Azul vai O que é verdinho? Vai Vai Você quer se livrar dele? Vamos pintar ele de azul Pintar ele Vamos pintar ele de azul Ele vai também Ele cabe direitinho Ele cabe direitinho Aqui as porta-trecas Isso Aqui os pratos, né Que eu despeço aqui Todo ali com borrachinha Tudo de vidro Fechou, é Tudo de vidro de boa Tudo aí Mais o de óleo Isso, mais um espacinho A moquinha que não pode faltar, né Quanto tempo vocês tem essa van? Desde 2016 2016 Viajaram bastante? Já temos viajado bastante Onde nós nos encontramos Que você falou e eu não lembrava? Em Aparecida Em Aparecida nós nos encontramos Eu não lembrava do pessoal Porque é tanta gente Que eu já não lembro mais nada Vamos para a geladeira Geladeira, 12 volts Com a travinha, 12 volts 12 volts Olha isso Que bonitinho Olha não Vocês dão uma olhada Duas cervejinhas aqui Um monte de coisa Vocês vão ver Deixa eu ter uma ideia Aí vocês já conseguem ter uma ideia Do jeito que ela está montadinha aí Sim, é o que eu preciso O que vocês têm aí para a viagem Pode fechar a bichinha? Tá Vamos agora para a parte de trás aqui A parte do quarto Olha só A parte do quarto A cama Nós temos É um sofá É um sofá Que daí a gente puxa Essa tábua que fica aqui escondidinha Bota aqui Isso E vira a cama Tem uma cama de 1,20m Por 1,82m 1,20m por 1,82m O Bruno está me ligando agora Deixa eu atender aqui Ele falou que ele ia me ligar O Bruno, para quem não sabe É meu filho Ele Ele é da produção Vamos botar ele ao vivo aqui Vai sair no Deu na telha do careca O Brunão ao vivo No Deu na telha do careca Fala, Brunão E aí, tudo bem? Beleza Beleza, filhão Eu estou fazendo uma gravação do Havan Que nós estamos vendendo Depois eu te ligo Tá bom, beijo, tchau Beijo, fica com Deus Te amo, tchau Tchau É assim Bom Vamos continuar agora Mostramos aqui Acabamos de mostrar como é a cama Falamos as medidas Medidas mesmo 1,20m por É 1,20m por 1,82m Tá Nós tinha a mesa aqui A gente resolveu tirar Porque a gente acaba só usando aquela lá Isso Ficou ela ali Ficou mais confortável Mas pode fazer também Ficou uma salinha que vira quarto É Ficou uma sala Que acaba virando o quarto Que vira o quarto Lógico, isso E também que é opcional Se a pessoa quiser botar o pé também nela Depois é só colocar também É Mas no dia a dia Usando o carro Você começa a ver Funcional Funcional Bom, então estamos aqui no quarto Tu falou que levanta Se quiser Se quiser se dá pra pôr a mesinha aí É, nós tinha usado a mesa aqui Mas a gente resolveu tirar ela Porque a gente usa só aquela lá Tá certo Aqui tem os armários também Aqui tem um gavetão Um gavetão É, um gavetão Olha aí, ó Ela é pesada mesmo Porque tá cheia É pesada Ó Que dá pra usar ele como uma escada E guarda-mantimento Vamos aqui Isso Dá pra usar ele como uma escada Pra poder Escada pra vir na cama É, se você tem um pouquinho mais Você não é jovem que nem eu É atleta que nem eu Esse cara mais engraçado Você precisa usar a escada Então tem a escada Aqui, ó Olha o armário que tem Quando eu falo pra vocês A gente é muito espaçoso Quando eu falo pra vocês Que essa van Ela é pequenininha Por fora Mas por dentro Ela surpreende É por isso que eu tô falando pra vocês Essa aqui é imperdível Olha aí, ó Dá uma olhada aí, ó Tem um cabideiro Dá até pra guardar o terno E aqui os calçados Ó Dá pra guardar os calçados ali embaixo Separado ali Separado Chique Tem um termômetro aqui Pra quando você estiver num lugar muito frio Você vê que você não pode nem sair Da dentro dela Já pegamos temperaturas bem baixas É Olha lá A televisãozinha Aqui é a televisão Ela abre Olha lá, rapaz A televisãozinha Ela vem pra cá Dá pra olhar de lá, ó Isso Daqui da frente tu consegue A gente gosta muito de olhar a televisão De ver televisão Vocês curtem assistir televisão É, curtimos Eu na purpurina Eu na purpurina nem tenho televisão Vai vendo Só no YouTube A prateleirinha pros acessórios A gente é devota de aparecer Isso Também Essa é a janela que a gente abre lá Ah, exatamente Olha isso Sem precisar Ela abre aqui, ó E detalhe E detalhe Tá vindo, gente Um vento delicioso Que tá refrescando ela todinha aqui por dentro Bem arejado Bem arejado E sem contar que você tem Olha o visor aí que legal, ó Com telinha mosquiteira Não entra bichinha nem nada Olha aqui as taças, rapaz Olha isso Esse espelho aqui é proposital Se a gente tá deitado aqui A gente tá olhando a televisão pelo espelho Olha lá O espelho que eles colocaram Sem contar que também dá pra usar ele pra se maquiar Sim, né E amplia o ambiente também, né Agora no meu caso Todo dia eu ia tomar um susto pela manhã É Ah Feio do jeito que eu sou As tacinhas, né Ele tem um esqueminha aqui, ó Daí a gente bota umas borrachinhas Pra ela não ficar batendo, né Isso, é lógico Mas ela é bem funcional Ó, tira ali, puxa E ela sai Mantenha as tacinhas aí Tudo bem certinho Essa aqui que não Não Essa aqui do encontro Que a gente A gente foi num cruzeiro, né Dei a gente tem de lembrança Ah, então faz atenção, pessoal Essa aqui não As taças vão Menos aquela Menos essa aqui Aquilo azul vai? Vai, o que for de azul Lascado, viu Vai de azul lá Não, não Os acessórios vão todos É A gente tá brincando aí Eu vou conversar com o pessoal aí Tudo certinho Fala aí pra mim Aqui embaixo tem um baú Olha o baúzão dela Tá Olha lá Cheio de coisa Dá pra você levar a tua rede Roupa de cama Não, roupa de cama aqui toda É bem funda, ó Olha, é gigante Embaixo fica as baterias Que ele vai explicar Ah, legal E embaixo tem as baterias Aqui também a gente pode ligar E desligar o gás Ah, por dentro É verdade, ó Liga e desliga o gás ali É, a bateria também Tá Aqui nesse lado aqui tem Tem também do outro lado Olha lá, gente Ó O aquecedor de passagem tá lá O aquecedor de passagem tá ali Que a gente por dentro também Se for do caso pode mexer por dentro Mais umas malas E aqui só coisa de acampamento Só coisa de acampamento Embaixo tem mais uma bateria Tá Embaixo tem mais uma bateria São duas baterias então Duas baterias São duas baterias de 150 amperes cada uma Bateria convencional Por que que eu optei por bateria convencional? Porque eu Se eu estiver rodando Agora então já vamos falar da parte técnica do carro Sim A parte elétrica Eu tenho Nós temos placa solar de 380 watts Duas baterias de 150 amperes cada uma Novas O inversor de 600 watts com pico de 1200 Nós temos também uma chave e faca junto ao No aparto motor Que se estiver chovendo e a gente estiver viajando E quiser carregar as baterias Vira a chave Carrega todas as baterias Se a gente estiver em algum determinado lugar E por acaso a bateria do carro Dê problema ou não dê a partida Eu ligo essa chave e faca E as duas da casa ajuda do carro Entendi Então nós temos aqui Energia Cabo pra energia de 220 Ou 12 volts direto Também aqui com a placa solar Tá Entendi Beleza Também tem uma coisa pessoal Vamos deixar claro aqui no vídeo uma coisa Nós estamos dando um apanhado do carro Lógico Talvez a gente não vai conseguir pegar Tudo 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 Climatizador É Tem um climatizador Que a gente está falando Está mostrando aqui O climatizadorzinho Mas se você tiver alguma dúvida Tem o telefone deles aí Vou deixar de novo o telefone deles aí E tem o telefone no descritivo também É só entrar em contato Tira toda dúvida com eles Vamos pro banheiro? Vamos pro banheiro Essa parte o pessoal gosta Deixa eu passar pra cá Vem pra cá Porque agora a gente vai pegar aqui um ângulo melhor Eu vou pegar aqui assim Olha esse quadrinho Vai junto Vai junto Não está de azul Mas vai junto O acessóriozinho vai junto Que lindo esse quadrinho Muito bonitinho É um arquinho mais confortável Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês estão de parabéns A casinha de vocês É um Nossa Um brinco Estamos apaixonados Estão passando mesmo É porque Está na hora É assim mesmo Faz parte do processo É assim mesmo Olha aqui pessoal O banheirinho A gente tem aqui O sistema do chuveiro Mostra o sistema do chuveiro Igual é lá com a gente Olha lá Coisa aqui A duchinha vai cair pra ali Aí tu toma o teu banho sossegadinho Tudo em material ACM ACM Essa água também Lógico Quente e fria Porque ela é monocomando Que fala Aqui a gente tem aqui O negocinho do porta papel Esse daqui Não sei se abre Abre ela Só que ela é A gente botou uma fita aqui Porque Ah entendi Pra não ficar batendo O ímão e caiu Isso não tem problema Mas ela abre Tem um armadinho Deixa eu resolver Aqui dentro Aqui gente Pra roupa suja Toda roupa suja vai aqui dentro A roupa Olha que organização Não precisa ter saco Olha gente Olha que organização A roupa suja já vai ali Tá O tapetinho vai junto Tapetinho vai junto Essa aqui é aquela Que a gente leva prato Vai pro banheiro Vai pra qualquer uma sacolinha Que vai junto também Tá certo Dá uma olhada aqui Tem um sisteminha Que vai sair o ar aqui Isso Liga a luz O porta-pote deles Liga a luz na em cima O porta-pote deles Ó o sisteminha da luz É aqui Já tá funcionando O porta-pote deles também Vai junto Lógico Tem que ir Esse porta-pote Eu acho que ele é de 10 Errou É 20 Ela é de 20 litros 20 litros Douradinha Me enganou Se vocês não viram O vídeo do iluminado Dá uma olhada Que eu vou deixar No card aí pra vocês O vídeo do iluminado Lá da purpurina Eu comprei um novo Mas isso daí A gente vai filmar E mais pra frente Vai ter a versão 2.0 Do vídeo do iluminado Aqui vocês estão vendo Aqui ó Tem tudo aqui bonitinho Tudo certinho Ralinho Dois ralos Dois ralos Olha aí ó Dois ralos gente Vai vendo que legal Ou seja Quando você parar com o carro Às vezes você não consegue Uma inclinação legal Ele vai conseguir O ideal seria Colocar mais um nesse campo É o ideal Mais dois Mas isso aí Isso aí é de menos Não A purpurina só tem um É Eu tenho que parar Toda hora Eu tenho que parar No jeito Depois que você pega O jeito de dirigir o carro Olhando o terreno Tu já sabe Como é que você vai conseguir parar Aqui mais aqui dentro Nossa senhora da parecida A gente só devolve Nossa senhora da parecida Mas aqui ó Ela tem uma raquete Que ela joga tênis Isso É aquela ali ó Os mosquitos Estão indo todos Esse Nosso brinquedinho Agora oficial Aí sim Aqui vai toalhas Equipamentos Vassouras Essas partes Que a gente usa aqui Aqui também tem A gente tem um compartimento Aqui para produtos de limpeza Olha aí Os produtos de limpeza Onde é que vão ficar Aqui a lixeirinha A lixeirinha Bonitinha Olha gente Aqui vocês viram Aqui ó Guarda os temperinhos Eu não sei Acho que a gente já conseguiu mostrar tudo É Né eu acho que Vamos lá para fora Eu quero mostrar para vocês Aqui um pouquinho Ainda aqui de fora Mas a minha impressão É que eu acho que a gente já conseguiu Mostrar tudo bonitinho É Eu acho que a gente Deu um bom apanhado Se você quiser Se você quiser Vocês já sabem Como é que vocês fazem Está aí no descritivo Eu já deixei os telefones deles aí Vamos ao que interessa Quanto? 140 140 140 pila 140 mil reais Vocês Entrem em contato Conversa Negocia Quem sabe um pouco Fala que assistiu Não deu na telha do careca Que eles dão um acréscimo De 10% É o acréscimo É o acréscimo De 10% E é isso Vocês querem falar mais alguma coisa? Não Só para reforçar É que nós Estamos colocando ela à venda Pelo simples fato Que a gente quer Um pouquinho maior E vamos Preservar esse layout Porque esse layout Para nós Está perfeito Vamos preservar o layout Agora Só é um pouquinho maior Para a gente ter mais Mais conforto Porque a gente agora Está sobrando um pouquinho Mais de tempo Sim E andar um pouquinho mais Claro E aí ter mais conforto A gente quer botar na próxima Uma ginete Para ter lugar Para mais uma pessoa Sim Não Faz parte É normal isso daí Faz parte A gente comprar um equipamento Por exemplo Eu estou na purpurina Eu já acho a purpurina gigante Mas a Mara Já está falando Que quer uma maior É Mas deixa ela Na verdade A gente achou Que nunca ia se desfazer dela Não é assim? É verdade E quem comprar Vai pensar A mesma coisa Nossa Vai amar Vai querer ficar Mas passam cinco Seis anos E vai querer Aí ele começa A viver no mundo Do campismo Aí ele começa A ver outros projetos Outras E fala Olha rapaz Você quer dizer Acho que eu vou aumentar Ou não Mas o que importa Para nós É que ela está prontinha Prontinha Para poder viajar Virou a chave Sai para o mundão Afora Aí vai conhecer Esse Brasil E aí Gostaram? Então se vocês gostaram Já sabe Entre em contato Com esse casal Aqui Fica à vontade Lá Para vocês poderem De repente Fazer uma boa negociação Acho que vai dar negócio Essa que eu falei Está imperdível E já deixa Aquele joinha Se inscreve no canal Para se inscrever no canal É de graça Não paga nada Tem muita gente assistindo E não está se inscrevendo Pô Dá uma força para o canal Aí Fica à vontade Para compartilhar Se vocês souberem De alguém Que esteja interessado Beleza? E se vocês Comentarem Vocês sabem Eu respondo todo mundo Não deixo ninguém no vácuo Beleza? Então Beijo nos corações Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau